Ai meu Deus Pô, que que é isso? É pobre apetite Ah, estratégico o negócio, o copinho já fica no jeito Que que é isso, vovô Nézio? O vovô tomou um pouquinho de licor Você gosta? É bom, experimenta pra você ver E a água? E a água? Ah, esquece disso aí, rapaz, eu sei o que eu posso Ah, sabe sim Vovô, ele sabe o que ele faz, não é? Sabe Hã? Sabe Como sabe? Como sabe, né? Como sabe? Sapequinha Quem tava com o ruim aí, quase perdendo o ruim aí Pode saber o que ele faz, eu não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.